Vamos ver, tá gravando, tá gravando, tudo ok. Eu nunca fiz isso aqui no canal, mas hoje eu resolvi mostrar minha casa, eu já tô mostrando minha casa, deixa eu virar pra cá. Beleza, agora vocês não tão vendo nada. É, ué. Pra você, querido Criança, eu sou o Camarim e, gente, hoje eu tô aqui trazendo um vlog no canal, mostrando a minha casa pra vocês, beleza? Legal! Eu, 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 eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque é um vídeo diferente, eu nunca fiz um vídeo assim por tanto tempo segurando aqui minha câmera. É verdade. Eu tenho um canal de vlog secundário, né, que agora eu tô postando uns vídeos Minecraft lá, que eu já gravei uns vlogs. Mas nesse canal aqui é um dos primeiros vídeos de vlog que eu trago, beleza? Então, se você gostar desse formato, deixa o like aí, que quem sabe uma vez por semana eu possa estar trazendo pra vocês um vídeo de vlog assim, fechou? E me segue lá no Instagram, que é arroba Gamarim, beleza? Então, vamos nessa. Primeiramente, temos aqui, gente, não é um móvel, não é um objeto. É o quê? Temos aqui o meu cachorro. O que é isso? Não sei. Fala com eles. Não. Nossa, eu vou tirar meu chinelo. Meu chinelo tá fazendo barulho. Pera aí, galera. Esse aqui é o Luke, pra vocês que não conhecem. Ele aqui na minha casa, ele é bem bonzinho. Só que quando eu levo ele pra passear, mano, esse cachorro aqui, ele é muito doido quando eu levo ele pra passear. Ele late pra caramba, faz bagunça. Quer brincar com todo mundo, quer pular em todo mundo. Ele é muito doido. Só que aqui em casa, ele é bonzinho, galera. Olha só como ele é bonzinho. Ele fica todo tranquilão, ó. Todo folgado. E aqui, antes de mostrar a minha casa, eu vou mostrar a casa do meu cachorro, que é uma casinha muito simples. Olha que legal, ó. Aqui temos a casa do Luke, já tá se espreguiçando. Ai, que delícia. Olha só, gente. Aqui é a casinha dele. Vai lá, Luke. Entra lá. Pessoal, vamos ver. Olha que legal, galera. Ele tá lá dentro agora, comendo o ossinho dele. Né, Luke? Fala, pessoal. Gente, eu sou muito aiteiro, tá? Só tô fingindo pra vocês que eu sou bonzinho. E também temos aqui o nosso quadro muito top, gente. Olha só que bacana. É um quadro do Homem-Aranha. E ele tá olhando, ó, pra cidade. Dá a impressão que parece uma janela, ó. Nada a ver, irmão. Porque ele tá de costas e tá olhando toda a cidade, gente. Olha só que top. Aqui, galera, eu coloquei um papel de parede. Olha que bonito. Que demais. Parece pedra, né? Mas, na verdade, é um papel. E na hora que eu fui colocar esse quadro aqui, meu tio que me ajudou a colocar esse quadro, eu acabei rasgando, mano. Eu rasguei essa parede. Aí você tá pensando, você rasgou pedra? Não, gente. Porque, literalmente, isso aqui, ó, é papel, tá vendo, ó? E nessa outra parede aqui, a gente também tem um papel de parede bem legal de tijolo. Olha só que legal. Parece que é tijolo de verdade. Só que, na verdade, é um papel de parede, mano. Aqui nós temos um banquinho, ó. Um banquinho de Lego. Olha que legal. Aqui eu guardava peças de Lego. Só que eu dei pros meus primos brincar, porque eu não tava brincando muito. Aqui eu coloquei, né? Porque, às vezes, eu faço uns vídeos montando algumas coisas no meu outro canal. Só que no outro canal eu não tô postando mais tipo de vídeo. Então, eu dei os meus Legos embora. E agora, eu tenho o que aqui dentro desse baú de Lego, gente? Olha que legal. Tem um monte de zona. Olha que top, gente. Eu tô fazendo uma coleção de carrinhos da Hot Wheels, mano. Olha que legal, mano. Esses aqui são dos Velozes Furiosos. Tem um monte de carrinho. E eu tô pensando em fazer o seguinte, né? Eu vou colocar uma prateleira lá no meu quarto. E vou colocar todos esses carrinhos lá no meu quarto. Nossa, tem muita coisa aqui. Tem umas caixas que estavam aqui em cima dos carrinhos. Eu tô pensando em colocar no meu quarto uma prateleira com vários carrinhos. Aqui é a minha sala, ó. Onde assisto vídeo. YouTube, Netflix, um monte de coisa. Eu também tô assistindo Vinícius 3, mano. O canal de Minecraft bem legal. Normalmente, eu fico sentadinho aqui com o meu cachorro. E eu fico assistindo os vídeos do YouTube. Também tem a minha máscara, ó. Caraca, deixa eu colocar essa máscara. Ih, não vou conseguir, gente. Com uma mão fica difícil. Deixa eu ver se eu consigo colocar com as duas. Olha, essa máscara aqui eu acho da hora. Eu fico parecendo o Batman. É, não tá muito parecendo com o Batman. Melhor, tô parecendo um ninja. Olha que da hora. É uma máscara totalmente preta. Fica bem legal aqui, ó. Porque a minha cabeça... Vocês tão vendo que ela é meio grande. Às vezes a máscara fica apertando e minhas orelhas ficam assim, ó. Tô parecendo doido. Mas essa máscara aqui é legal. Aqui, galera, é a minha sacada, mano. Olha que dia lindo que tá hoje aqui, gente. Olha que top. Aqui eu tenho essa plantinha, minha avó que me deu. Olha que da hora essa plantinha. Ai, falando nisso, eu preciso dar água pra planta. Caramba, pessoal. Nem preciso me avisar, gente. Galera. Você tem que me avisar. Sabia, não? Gente, eu preciso dar água pra planta. Coitada. Vou me encher aqui, ó. Mostra, já molhei aqui. Ó, vou encher o copinho de água aqui. Não é que eu vou beber, não, tá? Mas eu vou dar um molinho. Que água delícia. Quer um pouquinho, Luque? Quer um pouquinho de água? Não. Toma um pouquinho de água, Luque? Não. Quer água, filho? Ih, não quer, não. É, não quis água, não. Vamos lá colocar aqui água na nossa plantinha agora. Beleza, já coloquei. E ó que da hora, mano. Dá pra ver a cidade inteira daqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Porque tem uma rede aqui, ó. Mas dá pra ver a cidade. E lá embaixo tem uma piscina, ó. Tão vendo? Lá é uma piscina. Por quanto que tá acontecendo aí, vocês sabem muito bem. É, não tá podendo ir na piscina por enquanto, gente. Até passar esse treco aí que tá acontecendo. Aqui do outro lado temos uma churrasqueira. Quem quer vir aqui em casa fazer um churrasco? Quando acabar tudo isso de a gente ficar em casa na quarentena. Depois da quarentena, vamos fazer um churrasco aqui, galera. Tá bom. E aqui temos minhas coisas, mano. Tem uns remédios ali. Caso o senhor ficar doente. Aqui eu tenho ração pro meu cachorro. O Luque só come. Ô, Luque, falou nem comer. Você não comeu hoje, né, filho? Aqui, ó. A sua ração tá aqui. Ele fica comendo o ossinho o dia inteiro, gente. Não come. É, bicho louco. Temos aqui minha geladeira. Tem comida ali. Graças a Deus. Tem sushi grelhado que eu pedi. Muito bom, mano. Vocês gostam de peixe, galera? Salmão grelhado, mano. Muito bom. Aqui é a lavanderia. Quando eu não lavo roupa, minha mãe que lava roupa pra mim. Eu moro sozinho, mas minha mãe traz as roupas pra mim. Aqui eu normalmente uso esses panos aqui, ó. Quando o Luque faz xixi fora do tapete. Mas, gente, vamos agora pro meu quarto, galera. Que eu não mostrei ainda. Esse aqui não é meu quarto, tá? Esse aqui é o banheiro. Olha eu ali. Esse aqui é o banheiro que eu não uso. Será que tá sujo? O que não é sujeira? É sim. Poxa, eu não uso esse banheiro. Pra que será que tá sujo ali, gente? Mas tá bom. Banheiro é assim mesmo. Aqui é o banheiro de visitas, galera. Olha eu ali. Bem, galera, tô filmando no meu celular. Olha só. Que maneiro. Aqui é quando eu uso as visitas pra tomar banho. Usa a banheirinha ali. E aqui, gente, é o meu quarto. Olha só que legal, mano. Olha só que da hora que eu tenho aqui no meu quarto. Eu tenho alguns bonequinhos, gente, de super-herói, mano. Eu tenho o Hulk, eu tenho o Homem-Aranha, eu tenho o Goku, eu tenho o Vegeta. Eu tenho até aqui um bonequinho do Fortnite. Olha que legal. E também tenho aqui a manopla do infinito. Vocês querem que eu faça um vídeo acendendo a manopla do infinito? O que vocês acham, galera? Mano, essa manopla do infinito, ela é muito top. Porque ela acende todas as joias e fica na minha mão. Eu posso colocar ela como se fosse uma luva. Aqui eu coloquei esse abajur no chão, porque ele fica bonitinho de noite, porque eu não vou dormir, ó. Ele acende, tá vendo? E aqui temos muita zona, ó. Eu tenho essa caixa aqui, que é uma prateleira que eu vou colocar os meus carrinhos. Eu tenho ali um violão. Mano, eu vou tocar violão pra vocês, gente. Eu vou tocar violão, eu vou mostrar que eu sou o rei da viola. Brincadeira, sou nada. Mais ou menos. Eu não sei muito bem tocar, não. Ah, mas aí, o que adianta? Ah, mas que pena. Pode ser aqui? Eu não sei se tá afinado, tá, gente? Vou até ajudar a olhar. Vamos ver se eu lembro ainda do carro. Vamos ver. Uhul! É, tá desafinado. Mas, mais ou menos, né? Deu pra vocês verem que eu sou ruim. De qualquer jeito. Quer dizer, às vezes não. E aqui é o meu banheiro. Tcharam! Esse aqui é o banheiro, que o galmarim... Escolar os dentes. Eu tenho que fazer barba, galera. Ele não vai, não. Galera, você sabia disso? Que eu tenho que fazer barba? Eu não tenho barba, mas eu faço barba. Isso, chão, mamãe! Por quê? Porque eu não sei. Brincadeira, eu tenho um pouquinho. É bem pouquinho de barbinha que eu tenho na cara, mas eu faço pra ficar lisinho. Aqui é onde eu tomo banho. E olha quem tá aqui já. Ô, Lúdia, o que você tá falando aqui, meu irmão? Aqui é o meu banheiro. O seu banheiro é lá na lavanderia, rapaz. Tadinho. Vem cá, Luke. Vem cá. Olha ele, galera. Ele é muito bom, gente. Meu Deus, cachorro bonito. Ai, cachorro bonitinho. Lindão. Deixa eu ver. Será que eu apaguei? Apaguei. Aqui tem uma janela. Deixa eu fechar normalmente. Porque eu gosto de dormir no escuro. E aqui, pra encerrar o vídeo, é a melhor hora. A melhor hora do vídeo, galera. A melhor parte, gente. A melhor parte do vídeo. Temos aqui o luz dentro do teto. Brincadeira. Temos aqui o quarto de gravações. Pessoal, olha só que maneiro, mano. Esse aqui é o lugar onde eu gravo os meus vídeos. Eu já tô preparando aqui pra gravar um vídeo de PK-XD pra vocês. Vocês tão vendo ali, ó. E aqui é onde eu gravo. Aqui tem essa luz aqui, ó. Ó, tá vendo? E olha que legal. Tem um controle que eu posso colocar qualquer cor. Vou colocar azul agora. Azul. Tcharam! Eu posso fazer balada também. Olha aí. Ó. Baladinha no quarto do galarinho. Deixa eu colocar agora normal. Calma. Aí, ó. Eu gosto disso aqui, ó. Fica meio... Tá vendo? A cor fica mudando, mas não tão rápido, gente. Aqui eu tenho um bonequinho. Esse bonequinho da minha namorada que me deu, galera. Olha que legal. Isso incrível. Tem um Batman ali. Presente do Tube. Garrafinha d'água. Preciso encher essa garrafa pra mim tomar, né? Porque água faz bem. Aqui tem uma janela, ó. Deixa eu levantar a janela pra vocês. E tem minha bicicleta ali fora. Que eu não tô andando. Mas tem a sacada ali fora, beleza? Deixa eu fechar aqui. Aqui tem um armário que eu guardo umas tralhas. Ali meu cachorro novamente. E, galera, vamos ficando por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje mostrando a minha casa pra vocês. Na verdade, é um apartamento que eu moro. Ali, ó. Vou abrir pra vocês. Ali é os vizinhos. Vou falar baixo. Olha só, galera. Ali é os meus vizinhos. Deixa eu ver se não. Tenho vergonha de falar aqui com os vizinhos. O vizinho vai falar o que esse menino tá falando no meio do nada. Mas eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Mostrando a minha casa, mano. Tamo junto. Se vocês quiserem mais vlogs aqui no canal, eu posso estar postando pra vocês. Fechou? É nóis. Beijinho, abracinho. E falou!